Então qual é o trabalho que eu faço nesses 20 e tantos anos que eu faço esse trabalho que eu comecei do nada e é um trabalho que acabou dando certo? Eu tenho que tirar o medo que vocês têm de podar uma videira, pegar um serroto ou pegar uma tesoura. Tem gente que tem medo de tirar uma folha do pé de uva ou do pé do peixegueiro ou do pé de uma maçã. O cara não tem coragem de pegar uma tesoura. Isso que vocês estão vendo aqui, se o Carlos filmar, quando eu podar, isso vai sobrar 20. 20% que está aqui em cima. Isso tudo vai para o chão. E quem olhar vai achar que eu destruí tudo. Não. Quando brotar agora na primavera, vai vir uma brotação organizada e cachos mais bonitos que o ano passado. Ela está pedindo tesourada nos locais certos. A gente olha e a gente já percebe que ela está muito tumultuada. Então tudo que está aqui, nós vamos tirar. A grande maioria. Entenderam? Então não é como a gente tem prática. Nós vamos deixar, para vocês terem uma noção, Carlos. Eu olhei aqui, eu vou deixar nela, vocês estão vendo, tudo é sempre tumultuado. Eu vou deixar duas guias, duas guias, a mais grossa do lado, como guia principal. E ao longo dela, eu vou fazer podas curtas nos galhos laterais. Esse ano eu tenho que fazer poda curta nela, para ela recuperar. Então eu vou deixar duas guias principais. O restante, eu vou tesourar, vou jogar tudo no chão. E você vai ver a brotação que vai acontecer em agosto, setembro. Tem dois pés, né, Sérgio? Dois pés, um em cada cama. Um em cada cama. Estão bonitos. Mas eles estão usando uma tesourada porque o Carlos, como todo mundo, ele não falou para mim, mas é visível. Ele tinha aquela ideia, como quase todo mundo tem onde eu vou, deixa a videira crescendo e poda na pontinha. Então ela está com 3, 4 metros de comprimento, a videira com 2, 3 anos, eles podam a pontinha. Ele acha que deixando assim como ele deixou, vai dar alta produção. Não, é o contrário, cai a produção. Você não deixou, você não soltou e podou só a pontinha de medo? Foi de medo ou não? Deixei ela guiar, na verdade. E largou ela. Você me contou isso ou não? Não. Eu sei que o teu modo é o modo onde todo mundo vai e pensa igual. Não é o medo que você é medroso, porque você não teve orientação. Você não tem dúvida, o que a pessoa fala? Não vou mexer na planta. É o medo. Quando você perde o medo, você vai entender o porquê da poda, ano que vem tua cabeça vai mudando. Aí vai começar a dar caixa de uva, porque agora não deu nada. E o que deu foi uva ridícula. Por quê? Ela estava solta, no ano passado enorme, brotou demais, porque tem muito gás. O que a planta entende, a raiz? Ela soltou mais energia para nascer galhos e folhas. Se tivesse podado, recuado, a videira entende que após a poda tem que soltar caixa. Não sei se você não entende o que eu falei. A videira, conforme você mete a tesoura nela, ela aceita a tesourada e você faz ela dar fruta. Se você larga ela há dois, três anos, ela cai a produção de fruta até ficar nula. Você acorda ela, digamos? Isso. A tesourada agora, feita em julho para agosto, ela acorda para a produção. Então nós temos nas árvores de fruta em geral, poda de formação de um pomar, dois, três anos de uma muda nova, seja ela qual fruta é, existe poda de formação. A partir do terceiro e quarto ano de uma árvore frutífera, que ela começa a dar as primeiras frutas. Essa já não é a poda de formação, que ela já deu fruta. Isso. Porque ela está muito grande. Isso. Eu já vou, então, eu vou inventar um nome, tá? Eu vou fazer uma poda nela agora, drástica, para frutificar. Ah, poda drástica, porque ela deu a primeira. Eu vou corrigir elas, elas estão erradas, elas estão fora de padrão, estão exageradas. Por quê? Você pega aqui, se você for olhar, pega esse grosso aqui, o mais grosso, ó, chama cordão, tá? Cordão. Pega esse cordão aqui, mais grosso, ele está perfeito. Sim. Perfeitíssimo. Todo o restante que está lá, eu vou arrancar tudo fora. Eu vou deixar esse cordão grosso, bonito, e essas laterais que estão saindo, eu vou deixar tudo com dois ou três olhinhos. Que nem uma espinha de peixe. Eu vou deixar esta guia grossa, bonita, não até onde ele está indo, vai ficar até aqui, ó. Eu vou deixar ele só com três metros de comprimento. E vou meter a tesoura, tirar a ponteira dele. Para trás vira energia, porque quando vier a energia da raiz, a vitamina, ela vai vir na guia mãe. Vou meter a tesoura num certo local. Parei ela. Não vai mais para frente. Metei a tesoura. A energia vem ali, não parou. O que vai fazer a energia? Volta para trás. Ela começa a soltar caixa atrás. Não sei se eu compliquei. Existe uma distância ideal, ou cada uva tem uma distância da tua corrente? Nem que você dê uma média de três metros. Não, depende do aspecto da planta. Se ela está vigorosa, você exagera um pouco mais na porta. Se a planta está minguada, se ela estivesse fraca, ela está muito bonita. Porque ela é Isabel, é uva... Não, essa é a Niagara. Niagara. Tanto a Niagara como a Isabel, são variedades americanas, elas são muito produtivas. Ela está vigorosa. Digamos que ela não estivesse tão bonita, que ela está a grossura mais do que um charuto. Ela está vigorosa. Se ela estivesse fininha, fininha até lá, eu ia apoder ela aqui atrás. Totalmente atrás. Para ela começar a engrossar aos poucos. Se ela estivesse fina, a poda era totalmente atrás. Para começar a formar o cordão. Não é o teu caso, porque elas estão bonitas. Então eu vou fazer uma poda aparentemente drástica, mas já para frutificar. Por quê? No cordão que você está vendo, que tem os galhos laterais, que nós vamos deixar nela. Nesses laterais, que eu vou podar curto esse ano, com dois olhinhos, cada olho vai nascer um galho com dois cachos de uva. É a natureza da minha garabas. Cada olhinho, que vocês vão ver o que é, vai nascer um galho com dois cachos. Então, se cada dois olhos que eu vou cortar, vou deixar dois olhinhos, duas gemas. Deixa eu pegar um... Tem uma vassoura, alguma coisa ali para mostrar, uma vareta, alguma coisa? É que eu vou podar, vocês vão ver, mas eu vou mostrar para vocês entenderem o que é. Sérgio, posso fazer uma pergunta? Por exemplo, ela já deu fruto. Digamos que ela nunca tivesse dado fruto, que aí crescem as ramas, não é? Não faz nada, só deixa ela crescendo, que nem o Carlos fez. Ele foi deixando ela aí. Ele largou porque ele teve medo de meter a tesoura no ano passado. Mas você já deu uma podada aqui, mas achei que foi boa, hein? Não, você tirou as pontinhas. Eu estou vendo, porque eu estou vendo aqui, você podou aqui, parou aqui no passado. Você podou as pontas, você não vai me enganar. Eu estou vendo aqui. É, vai ter até demais. Não, você deixou ela já com 4 metros de comprimento. Totalmente fora do padrão, você tesourou aqui e brotou tudo aqui atrás. Pode ver que brotou, mas não veio o cacho. Aqui brotou galho, era para ter vindo o cacho. Por que não veio o cacho? Porque ela está muito grande, ela não tem energia. Agora, você está pondo o churume, o caldo, a água com farinha de osso, ou a água com torta de mamona. Depois nós vamos falar sobre churume. É o baldão. Então, você está regando, está dando adubo natural para ela. E eu vou podar ela para trás. Eu vou meter a tesoura. Ela está guardando um monte de energia pelo churume. O que você acha que vai acontecer na brotação da primavera? Vai ficar bonito. O que quer ficar bonito? Hoje você vai vir mais forte. Forte com? Fruta. Por isso que eu falei para você, quando eu tive dois meses atrás, vai alimentando a tua planta, já com o churume a partir de junho e julho. Porque como eu sou que é meio que a tesoura nela, que eu sabia, você está pondo o churume e ela já está sendo energizada. A terra. Ela está levando adubo líquido, que é matéria orgânica natural, a base de água é um chá, né? Com farinha de osso, com torta de mamona, ou seja qual for um produto natural. Então, você já colocou uma ou duas vezes já? Já bastante, já. Duas. Já foi uns 20, 30 litros de caldo por pé? Ou você pôs mais? Ah, acho. Com alguns, dois, dois dias eu já vou... Você está pondo constantemente um pouco. É uns 5 litros. Ótimo, está bom. Então você vê, como eu vou fazer uma poda drástica, um churume que você já está colocando já faz tempo, ela vai responder bem com novas brotações. Inclusive, ao longo do tronco dela, já vou avisar, o que eu vou falar é norma. Como eu vou pôr dela para trás, aqui não tem nada, né? Ele tem galho aqui? Não. Com a força, como eu vou pôr dela para trás, e churume que você está pondo, vai estourar brotos aqui em setembro. Ao longo dela também. Ou vamos deixar ou não. Isso nós vamos ver depois. Por que vai estourar broto na madeira velha? Por causa da força, do churume. Já que eu vou pôr dela para trás. Isso toda a escração, ele pula a cara do filho, é uma guia, como você falou. Eu entendo aí o que você falou. Você falou que isso aqui é uma guia, certo?